E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Um teste pra saber se você ia passar no comercial. Então você... eles te mandavam um endereço e era uma época que não tinha internet, não tinha telefone. Então você ligava pra um número aqui em São Paulo e ele te passava, ah, pra você chegar nesse endereço você tem que pegar tal e tal ônibus. E aí eu ia, pegava esse tal ônibus, chegava lá, eles não pagavam nem condução, imagina, não pagava nada. Eu fiquei 10, 11, quase um ano aqui em São Paulo sem ganhar um centavo. Fazendo um monte de trabalho, de graça. E como que você sobrevivia nessa época? Com o pai e a mamãe? Com as economias dos meus pais. Aí depois de um ano eles falaram... Acabou. Acabou. Chega, né, filha? E você se lascando aqui, mano? E não conseguia ganhar nenhum... Meu Deus. Ah, tem muito isso, assim. Acho que todas as carreiras tem. Ah, não, vem aqui por visibilidade, por não sei o quê. Vai ser bom pra você no futuro. Exato. É bom você conhecer as pessoas. Mas até que ponto? Então, isso que eu me pergunto. Até que ponto a gente pode começar... Óbvio, vê, né? Você tava trabalhando, não era pra você receber desde o primeiro dia. Mas até que ponto você fica confiante pra, tipo... Não, agora eu vou cobrar. Não, agora já não vou mais de graça. Não, mas... Não, para com essa conversa mole e tal. Porque, tipo, você vai acreditando, né? Então, qual que era os trabalhos? Você ia fazer fotos? Como que era a presença? Era foto. Era basicamente foto. Tipo, foto pra revista, foto pra não sei o quê, foto pra comercial de marca. Com marca eu nunca fiz. Era muito mais coisa pra revista. Acho que eu fiz coisa pra marca, assim. Não lembro. Faz muito tempo. Mas aí eu ia fazer o casting. Se você passava no casting, você ia fazer a foto num outro dia. E aí a agência me falou pra eu fazer um curso de teatro. Porque se eu fosse fazer algum comercial que tivesse vídeo, pra eu ter mais desenvoltura pra falar. Aí eu fui fazer um curso de teatro. E aí foi muito maneiro. Porque era um curso muito legal. As professoras eram ótimas. O meu grupo era ótimo. Mas eu não queria ser atriz. Mas você se deu bem de cara? Porque pra ser atriz tem que ser meio que cara de pau ali. Tem que ser... Nossa... Desribida total. É, eu já vi alguns cursos de teatro. Já participei de algumas coisas. E tipo assim, é difícil, mano. Você chegar e começar a ler, decorar texto e fazer, você interpretar. Mas eu gostava. Fez muito sentido. Eu adorava. E acho que também... Era muito despretensioso pra mim na época o que era fazer esse curso. Era legal. Eu me divertia fazendo. E aí depois desse um ano, as pessoas falaram, ah, sei lá, acabou o dinheiro. Você vai ter que voltar. E eu... Nossa. Não tá... Não queria voltar por nada. Imagina. Eu tava vivendo tudo que eu queria viver. Não era possível voltar pra... Fora qualquer volta pra casa dos pais não deve ser fácil. Ali, então, adolescente, do jeito que eu era. Cheio de orgulho. Cheio de orgulho. Cheio de povo não. Eu não vou perder essa batalha. Não vou. Aí eu falei assim... Fui lá na agência. Falei com o Lu, que era o Booker. Falei, Lu, eu quero fazer um teste pra Globo. Porque eu acho que a Globo vai me dar dinheiro pra eu não ter que voltar pra casa. Aí ele olhou e falou assim, você e o Brasil inteiro querem fazer um teste pra Globo, né, querida? Aí eu falei, bom, é isso que eu quero. Se surgir, você tá sabendo o que eu tô querendo. Apareceu. Um casting. Quanto tempo depois de você dar esse salve? Cara, tipo, uma, duas semanas. Que isso. Mano. Porque não é só aparecer um teste. É um teste no seu perfil também. A sua idade, a sua cor, o seu tipo de cabelo. Eu fiz o teste. E essa história é muito boa. Quero um teste. Foi o meu primeiro trabalho pra Globo, que era, afinal, que eram as mulheres. É uma série. E a personagem era russa. E vinha pro Brasil e tal. E aí eu recebi o texto do teste e falei, putz, como é que é um sotaque russo? Tem que fazer um sotaque, né? Porque a mulher não fala português assim, normal. Uau, você é fraco, fraco. Fiz um latido aí. Vai aí, né? Aí, eu descobri um menino que tocava, um menino russo, que tocava a música da Bossa Nova no YouTube. Como que você achou esse menino? O YouTube. Você escreveu russo, Bossa Nova. Eu não lembro. Eu sei que eu mandei uma mensagem pra ele, expliquei e falei, você mandaria um áudio com esse texto aqui falando? E ele mandou. Que cara, gente boa, mano. Cara, quando a internet significava outras coisas, né? Era muito difícil chegar nas pessoas, né? Exato. E ao mesmo tempo, eu acho que tinha uma coisa que era... Mais natural. Tinha mais credibilidade, assim, né? Se escrever pra alguém, você falava, ah, pô, essa pessoa me escreveu, então vou responder. Não era, tipo, qualquer pessoa descreve hoje em dia. Ah, tem isso. Verdade. Mas é meio doido, né? Tipo, o cara, ele era russo, né? É. E aí uma brasileira manda uma... Mano, tem como você me mandar um áudio desse texto? Eu acho que ele era russo, né? Vai ver que ele era, sei lá, mano. Ah, deveria ser. É, o cara fora, o cara fora. Mas ele foi muito gente boa com você. Ele mandou. E aí, depois o Nelsinho, que foi quem fez o teste, que eu vinha passar no teste, ele falou que eu fui a única pessoa que fez esse sotaque. E que isso foi uma coisa que chamava de sotaque. Quando você ouviu, o que você pensou? Eu falo, nossa, o que é isso? Você acha difícil na hora que chegou o áudio dele? Não, era suave. Tinha uns R's, assim, mais apertados. Era, tipo, sei lá, o nome do personagem principal era André. E ele falava Andrei. Tá. Então tinha umas coisinhas assim, sabe? Ah, então, mas o texto que ele te mandou, ele tentava falar português. Ele falava português. É, ele lia o texto em português. Ele lia o que tava em português. Ah, mas é difícil, cara. Nossa, eu não sei. Então ele foi sua inspiração. Você chegou, ficou ouvindo, falou, vou falar desse jeito. Quando no teste você... Decidida pra caralho.